Se compreendesses o dom de Deus Se compreendesses o amor que Deus tem por ti Se descobrisses o que Ele quer te presentear Se compreendesses como te amo Se compreendesses como te amo Deixaria-se viver sem amor Se compreendesses como te amo Se compreendesses como te amo Deixaria-se mendigar qualquer amor Se compreendesses como te amo Como te amo Serias mais feliz Se compreendesses como te amo Se compreendesses como te busco Se compreendesses como te busco Como te busco Se compreendesses como te amo Se compreendesses como te amo Buscarias o que tenho pensado Se compreendesses como te amo Se compreendesses como te amo Se compreendesses como te amo A CIDADE NO BRASIL Tu te abiraste da praia Não buscaste nem sábios nem ricos Somente queres que eu te siga Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir pronunciaste meu nome Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a Ti buscarei outro mar Tu sabes bem que em meu barco Eu não tenho nem ouro nem espadas Somente redes e o meu trabalho Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir pronunciaste meu nome Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a Ti buscarei outro mar Lá na praia eu larguei o meu barco Lá na praia eu larguei o meu barco Lá na praia eu larguei o meu barco Lá na praia eu larguei o meu barco